Se você achava que estava faltando um tênis da New Balance para os seus treinos diários que tivesse a interessada macia, daí o New Balance Fiosel Propel. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o unboxing do New Balance Fiosel Propel. Lançamento da New Balance que chega com dois modelos bem parecidos no mercado, o Fiosel Propel e também o Fiosel Rebel. Hoje nós vamos falar do Propel. Para você que curte os tênis da New Balance e estava querendo um tênis intermediário para você fazer os seus treinos diários e o Daily Trainer, você teria a opção do 1080, que seria um tênis com bastante amortecimento, mas um pouco mais pesado, ou a opção do Beacon, só que o Beacon ele não é o tênis mais estável, por outro lado ele vai ganhar em leveza e perder em durabilidade. Então chega um modelo novo da NB que une durabilidade, leveza e amortecimento. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis da New Balance e das outras marcas, se inscreve no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E para todo mundo, já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas. Fiosel Propel, visual diferente, tênis da categoria intermediária, dá para você fazer os seus treinos aí da semana, seu longão, prova, meia maratona, maratona, sem problema nenhum. Esse tênis tem 6mm de drop, sendo 21mm na parte da frente por 27mm na parte de trás, e ele é indicado para corredores com a pisada neutra. Vamos começar falando do cabedal do tênis, cabedal em mesh, mesh bastante respirável, ele não vai ter nenhum tipo de costura, ele vai ter alguns bordados aqui na lateral, esses bordados vão ajudar a dar mais suporte no tênis, mas aqui na região da biqueira vai ter um reforço, mais costuras mesmo de emenda ele não vai ter. O sistema de amarração é bem interessante, você vai ver que ele tem um cordão que ele serve como passadores para passar o cadarço, no total são 5 passadores, não tem furo extra, a lingueta fica presa ao restante do cabedal, ela não vai se movimentar durante a corrida, ela é bem fininha, pouco enchimento de espuma, material bem macio na parte interna e também no colar do tênis. Dá uma olhada aqui antes da gente continuar falando do colar, você vai ver aqui Fiosel Propel, bordado também. A gente vai ver bastante detalhes bordados no tênis, o colarinho vai ter um pouquinho de enchimento de espuma, o que vai chamar atenção é essa parte aqui no tendão de Achilles que é bem alto, mas por outro lado ele não vai ter uma clipagem interna, a gente consegue dobrar bastante. NB na lateral, vamos dar uma olhada na parte interna do tênis, não tem o logo da NB, eu gostei bastante do visual, achei legal esse degradê que o tênis tem. O atacador dele é igual o do Zante, muito bom, amarração muito boa. A forma desse tênis aqui ela é média, sugiro que você compre um número maior do que o seu tênis casual, em alguns casos você vai ter que comprar dois números maiores porque não vai ter meio bom. A entressola desse tênis aqui ela é bastante interessante, é o Fiosel com uma nova formulação bem macia, ela é diferente desse Fiosel que é o Impulse, esse Impulse aqui é uma batida bem seca, quem já chegou a correr com ele sabe que é uma batida bem seca, ele vai ter o Fiosel só aqui nessa região do antepé. Então essa combinação de espuma de EVA com o Fiosel aqui deixa o tênis muito firme, não é o caso do Propel que é um tênis bem macio. Vamos pegar aqui o nosso durômetro, vamos dar uma olhada qual que é a dureza desse Fiosel. A dureza é de 27, tênis bem macio, abaixo de 40 o tênis fica bem macio. E agora vamos dar uma olhada na flexibilidade do tênis, bastante flexível naquela nossa escala de 1 a 3, com certeza é 3, flexível em todas as direções. Só de apertar essa espuma aqui a gente já percebe que ela é bem macia. E agora vamos dar uma olhada no solado do tênis, solado com borracha de carbono, bastante área emborrachada nessa região do antepé e também no calcanhar, isso ajuda na durabilidade do tênis. E para você que é supinador, essa região aqui com borracha também vai ajudar na durabilidade, é uma área que tem mais desgaste para os corredores que supinam. Então se você estava pensando no New Balance Beacon, ele tem uma durabilidade menor, o Propel ele vai durar um pouco mais porque tem mais área emborrachada no solado. Outra coisa interessante é que essa base aqui, ela é bem larga, como você pode ver. Isso também ajuda na estabilidade durante a sua corrida. E agora vamos ver aqui quanto que está pesando o New Balance Fio Cell Propel. Já estou aqui com a nossa amiga Balança, vamos pesar. O New Balance Fio Cell Propel está pesando 265 gramas no tamanho 41. O preço sugerido nesse tênis é de R$ 549,90. Link na descrição para quem quiser comprar. E lembrando que se você comprar através desse link, você está ajudando o canal a trazer mais vídeos. E fique agora com o Fit. Dá uma olhada como é que fica o New Balance Fio Cell Propel nos pés. E aí, o que você achou do New Balance Fio Cell Propel? Já correu? E aí, o que você achou do New Balance Fio Cell Propel? E aí, o que você achou do New Balance Fio Cell Propel? Comenta aí, vai ser bem legal ver a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos.